Deus fez a terra e o mar, o céu e o sol pra brilhar Eu e você, o amor, pra gente se amar A chuva que molha o chão, a força dessa paixão Que alimenta o teu e o meu coração E mandou você pra mim, sonho que não vai ter fim Te amo, te quero pra sempre Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer me prende a você E tanto bem me faz que mais posso querer Deus fez a terra e o mar, o céu e o sol pra brilhar Eu e você, o amor, pra gente se amar A chuva que molha o chão, a força dessa paixão Que alimenta o teu e o meu coração Que mandou você pra mim Sonho que não vai ter fim Te amo, te quero pra sempre Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer Me prende a você E tanto bem me faz que mais E tanto bem me faz que mais posso querer E tanto bem me faz que mais posso querer Posso querer Posso querer Obrigado.